Hello, my dear student! Vamos lá? Let's get started! Vamos começar? Olha só, eu adoro quando os meus alunos fazem perguntas pra mim, Teacher, quando que eu uso isso? Quando que eu uso aquilo? Porque dá pra mim inspiração pra compartilhar com você mais um vídeo super legal da diferença entre duas palavras. Então, outro dia, uma aluna minha me abordou no WhatsApp e ela perguntou pra mim assim, Teacher, qual é a diferença entre Birthday e Anniversary, tá? Então, tá aí, mais um vídeo legal que eu preparei pra você. Birthday é o dia do nascimento, tá? Então é o seu aniversário. Então você só vai usar este vocabulário, essa palavra, quando você estiver falando do seu aniversário de nascimento. Então imagine que você quer dizer assim, que o teu aniversário é em julho. Então você vai dizer, my birthday is in July, tá certo? Agora, aniversário da cidade, aniversário da empresa, aniversário de casamento, aniversário de algum evento, ou algum local, ou alguma coisa que foi criada ou fundada, aí você vai usar anniversary, tá? Então vamos pra frase, ó. Imagine que você quer dizer que ontem foi o seu aniversário de casamento. Como é que a gente fala isso, né? It was our, né? Porque é nosso, geralmente a gente fala isso. Ah, foi o aniversário de casamento do meu e do meu marido. So, it was our wedding anniversary yesterday. Tá? Então foi o nosso aniversário de casamento ontem. E amanhã é o aniversário da nossa cidade. Como é que a gente falaria isso em inglês? Olha lá, mais um exemplo, né? Tomorrow is our city anniversary. Ô Dani, como é que eu falo assim, ó. Vamos celebrar o décimo aniversário, por exemplo. Imagine que a sua empresa tá comemorando dez anos de fundação, né? Então você pode dizer, Let's celebrate the tenth anniversary of our company. Então vamos celebrar o décimo aniversário da nossa empresa. Bom, eu espero que depois desse vídeo, desses exemplos que eu dei pra você, tenha ficado clara a diferença entre birthday e anniversary. Assim como ficou claro pra minha querida aluna, my dear students. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também adoram aprender inglês assim como você. Continue acompanhando meu trabalho nas mídias YouTube, Facebook, Instagram e vai lá no rotadafluencia.com me fazer uma visitinha. Ok? Well, that's all for now. See you soon for another video. Bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho